E nós vamos falar sobre uma das leis mais importantes no Brasil e que dá diversas garantias para a mulher. Estamos falando da Lei Maria da Penha, que está completando 17 anos. E para falar melhor sobre este assunto, a defensora Poliana Lopes, da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Gostaria de começar perguntando para a senhora, tivemos muitas conquistas através da Lei Maria da Penha, correto? Sim, a Lei Maria da Penha veio, infelizmente, porque uma mulher foi violentada, a Maria da Penha, e ficou sem andar. Isso é a razão da Lei Maria da Penha. E graças a Deus que ela foi sancionada e hoje completa 17 anos. E por isso estamos no Agosto Lilás, luta contra a violência doméstica. E ao longo de quase duas décadas, as mulheres viram cada vez mais evoluir o seu direito, as suas conquistas. Aqui na mesma mesa da senhora eu vejo o projeto Salve Mulher, que é um aplicativo que ajuda essas mulheres. Ou seja, são várias políticas públicas agora pensadas para as mulheres através da Lei Maria da Penha? Com a Lei Maria da Penha, a publicidade em relação às denúncias, ao conhecimento da mulher, das violências que a mesma sofre, tem várias mulheres que não sabem que sofrem violência. Porque nós temos a violência moral, a violência física, a violência sexual, a violência psicológica. E isso vem a conhecimento porque elas existem lá escritas na Lei Maria da Penha. É verdade. São vários os tipos de violência, né? Inclusive, são esses tipos de violência que tem que ser debatido entre as mulheres para elas poderem entender e poder buscar ajuda. Correto, Defensora? Correto. Porque o que acontece? A população entende só quando acontece um feminicídio. Mas a violência, ela começa primeiro com a violência psicológica, uma violência sexual, que não deixa às vezes marcas. E ela vai aumentando, aumentando, até que a agressão leva à vida da mulher, levando à mesma morte. A senhora falou sobre o Agosto Lilás, que é o mês em que a gente se encontra agora. O mês aí que está sendo realizada a campanha de combate à violência doméstica e familiar. Em razão do aniversário da Maria da Penha, se tem o Agosto Lilás. Esse Agosto Lilás, ele é feito, todos os órgãos se juntam, a rede de proteção, formada por Defensoria Pública, Ministério Público, e no PAV, CRAS, Abrigo, eles se juntam, o Estado se juntam para poder beneficiar essa mulher que sofre violência e também para dar publicidade no que ela pode fazer se ela sofrer algum tipo de violência. Quais são os meios e os contatos que a mulher deve procurar? Olha, tem o 180, que é o Salve Mulher hoje. Tem o 190, se ela estiver sofrendo agressão, que é a Polícia Militar, mas também tem toda a rede de proteção. Ela pode procurar a Defensoria Pública em todas as comarcas do Estado, ela pode procurar o Ministério Público, ela pode estar procurando a delegacia, tem delegacias especializadas e onde não tem, tem a delegacia normal que atende também. Então, são vários órgãos. Você vai falar uma palavra-chave, né? É uma rede que é tão necessária hoje para essas mulheres que, às vezes, são dependentes dos maridos e ficam naquele receio de denunciar. Isso, nós trabalhamos em rede e essa rede é formada por psicólogos, assistentes sociais. Na Defensoria mesmo, se uma mulher chegar aqui que foi violentada, ela é atendida pela defensora especializada nas cidades maiores, mas há defensorados em todas as comarcas. E nós temos equipe multidisciplinar, que é formada por psicólogos, assistentes sociais, formando assim uma rede. Se for preciso, manda para abrigo, ela tem direito à pensão alimentícia, ela tem direito à indenização e várias outras coisas. Agora, assim, em 17 anos, a gente falou de muitas conquistas. Quais são os desafios que a senhora, como mulher, como defensora, ainda avalia o que a gente enfrenta no Brasil? Olha, eu acho que o principal é o patriarcado machista. Ele não pode existir mais, não tem lugar para ele. Só que, infelizmente, ele existe. Eu acho que essa educação dos nossos homens precisa ser aprimorada nesse sentido, para a mulher ter o lugar dela. E outra coisa que o sistema de justiça precisa criar é implementar, que a Lei Maria da Penha já fala das varas híbridas. O que seria isso? A mulher não pode ser mais revitimizada. Ela seria o perfeito se ela chegasse a uma vara da justiça e resolvesse tanto a área criminal quanto a área cível, que é uma indenizatória, quanto a guarda de filhos, divórcio, reconhecimento e insolução de união estável. Tudo por um juiz só, por um defensor só, por um promotor só, para ela não precisar ir em vários lugares contar aquela história que tanto a faz sofrer. Aí a gente está falando hoje sobre o aniversário da Lei Maria da Penha. Você acabou de acompanhar a fala da defensora Poliana Lopes, aqui da defensora pública do Estado do Tocantins, falando sobre essa grande conquista que foi a Lei Maria da Penha, infelizmente, em uma situação trágica, mas que hoje, após 17 anos, ajuda milhares, milhões de mulheres a se proteger e a ter uma vida digna. São 17 anos da Lei Maria da Penha. São 17 anos da Lei Maria da Penha. São 17 anos da Lei Maria da Penha.